Quando nós estamos vivenciando uma situação de crise, seja uma crise de ansiedade ou mesmo uma crise de pânico ou ainda uma crise como essa que nós vivemos em função do coronavírus, nós estamos com uma sensação muito forte de insegurança e de descontrole. E quando estamos assim, realmente, isso nos deixa mentalmente doentes. O que fazer pra gente preservar a nossa saúde mental? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos pra ansiedade e junto com a minha parceira Inês, nós estamos aqui pra te ajudar. Te ajudar a dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade, pra você vencer tudo isso e aproveitar mais a sua vida. Pra preservarmos a nossa saúde mental, é preciso que nós tenhamos uma mente forte e direcionada pro nosso sucesso, pra nossa saúde. Vamos fazer uma analogia. Precisamos que a mente tenha uma força como se fosse de um corcel negro. Mas precisamos também estar montados nesse corcel negro, pra que nós possamos direcioná-lo pra onde nós queremos chegar. Então, nós precisamos estar com as rédeas da nossa mente nas nossas mãos. Pra isso, nós precisamos alimentar as nossas mentes com o que há de melhor, pensamentos e imagens positivas, pra que realmente ela se fortaleça. Nós fazemos isso focando, prestando atenção nos dados de realidade que são realmente positivos, como por exemplo, focar na gratidão. Uma das técnicas que nós ensinamos é o diário de gratidão, onde você por 21 dias vai colocar 10 itens pelos quais você foi grato naquele dia. E dentro desses 10 itens, você vai escolher um que foi o principal e você vai guardar aquele principal pra aquele dia. Isso tudo também vai ser um recurso de quando você se sentir mais frágil, você poder ir lá no seu diário de gratidão e se fortalecer, retomar a sua força. E como que a gente faz, então, pra gente direcionar a nossa mente? Pra que realmente a gente tenha ela sobre as nossas rédeas, nas nossas mãos? Bom, a mente não é maior do que nós. Muitas pessoas dizem, eu não controlo minha mente, não tem como fazer isso. Mas a mente é parte de nós, então nós somos além da mente. Por isso que é possível, sim, nós controlarmos a mente. E como que a gente faz isso? A gente controla a nossa mente percebendo quando ela sai da direção que nós queremos que ela tome. E pra isso a gente precisa cultivar e exercer ao longo do dia o que nós chamamos de observação. É como se nós fôssemos criar um segundo eu, que é um eu observador. Que vai ver como a gente tá pensando, como que a gente tá imaginando as coisas. E toda vez que você perceber que você tá imaginando ou mesmo pensando algo que faz nada a ver com aquilo que você quer, você simplesmente vai precisar apertar a tecla pause, interromper aquele fluxo de pensamentos e de imaginação. E como que a gente faz isso? Como que nós interrompemos esse fluxo na direção contrária do que nós queremos? Bom, existem muitas alternativas. Uma delas é simplesmente você parar, descansar, relaxar. Pra isso existem vários áudios, inclusive no nosso canal. Nós estamos no Telegram com um áudio que se chama 10 minutos de prazo pra você. Que diariamente você tem lá áudios diferentes pra te levar isso a um descanso, a uma paz. E aí depois retomar a direção que você quer. Outra possibilidade também que nós temos é de você usar a sua respiração. E aí focar no aqui e agora. A meditação também se presta a isso também. Os exercícios físicos, cantar uma música, fazer algo que seja divertido ou prazeroso. Isso tudo te ajuda a retomar o controle. E dizer pra sua mente que é neste caminho que você quer que ela vá. Pra isso, toda a química gerada positivamente pela relaxidão, pelos exercícios físicos, ou mesmo por aquilo que te faz bem, vai te ajudar nesse processo. A fortalecer a sua mente e tomar a direção pra aquilo que você quer. Pra sua saúde e pro seu sucesso. Gostou desse vídeo? Dá um curtir pra nós sabermos. E compartilha pra que mais pessoas saibam como que elas precisam fazer pra realmente preservar a saúde mental. Se inscreve nos nossos canais e foca no que funciona. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.